A busca meditações diárias a bondade promove a saúde 28 de maio palavras agradáveis são como favo de mel doces para a alma e medicina para o corpo provérbios 16 24 as palavras bondosas de alegria e encorajamento produzirão melhor efeito do que os mais eficazes medicamentos estas levarão ânimo ao coração desanimado e a felicidade e o prazer produzidos na família pelos atos de bondade pelas palavras de estímulo recompensarão dez vezes mais o esforço feito o esposo deve lembrar que grande parte da responsabilidade de instruir os filhos recai sobre a mãe que muito lhe toca a ela na formação do espírito deles esta circunstância deve despertar no pai os mais ternos sentimentos e contato deverá aliviar-lhes os fardos deve ele animá-la a amparar-se em sua grande afeição e dirigir-lhe a mente para o céu onde existe força paz e afinal o repouso para o cansado sua bondade e amorável cortesia serão para ela uma preciosa animação e a felicidade que ele comunica lhe trará paz e alegria ao próprio coração a mais deliciosa espécie de céu é um lar em que preside o espírito do senhor qualquer coisa que venha prejudicar a paz e a unidade da família deve ser evitada com firmeza e nutridos a bondade e o amor o lar deve ser o lugar onde o contentamento a cortesia e o amor façam habitação onde moram essas graças aí residem a paz e a felicidade os que estão travando a batalha da vida com grandes desvantagens podem ser refrigerados e fortalecidos por pequeninas atenções que nada custam palavras bondosas proferidas com simplicidade pequenas atenções dispensadas sem ostentação onde afugentar as nuvens da tentação e dúvida que se adensam por sobre a alma sob a circunstância da brandura bondade e afabilidade cria-se uma atmosfera que há de curar e não destruir pense nisso